Vejam agora no nosso canal Loucos por Stories, sempre os melhores stories dos grandes artistas do Brasil. A Samara Pink mostrou para os seguidores que o filhinho Miguel já está fazendo aula de pismo. Ela registrou aqui esse momento super bonito do Miguel. Vai pentear o cabelo da Silvinha? Por quê? O que ela acabou de fazer? Tomou banho. Tomou banho? Então a gente tem que arrumar o cabelinho dela agora, não é? Agora você vai lavar ela, hein? Pera aí, vou passar essa mangueira por aqui. Pera aí, tira a mãozinha, deixa eu te ajeitar você aqui. Agora vamos enxaguar, ó. Ela até puxou a barriga, você viu? Lava. Lava a barriguinha. A barriguinha dela. Tem xampu ainda, ó. O que não, amor? Vamos tirar aqui? É bem mais leve esse capaceiro, você viu? É. Aqui, ó, é suadinho. Suadinho. É muito suor, Tietinho. Olha pra frente. O Miguel é pipoquinha. Toim, toim, toim. A mamãe é pipoquinha. Toim, toim, toim. O Tietinho é pipoquinha. Toim, toim, toim. E o tempo passou muito rápido. Olha só o Miguel, como já está um rapaz andando a cavalo, gente. Muito bonitinho. Para mais histórias e notícias, se inscrevam no nosso canal Loucos por Histórias. Para mais histórias e notícias, se inscrevam no nosso canal.